Agora, explica aí pra gente, eu sou mais ou menos, muito pra menos, por dentro do assunto Fast Cine, porque nesses seis anos vocês cresceram, evoluíram, criaram a criatividade de vocês, inclusive é uma coisa que a gente tem que parabenizar. Como é que a pessoa faz pra participar? A pessoa tá em casa assistindo a gente, é louco por cinema, é louco por vídeo, como é que a gente pode orientar essa pessoa pra entrar e participar do Fast Cine Amazônia? O que acontece? O festival, todos os anos, ele tem um período de inscrição, né? Então, a partir de maio, veja bem, quem tá em casa tem um bom tempo pra pensar no seu filme, no seu curta-metragem, na sua animação. A partir de maio nós vamos abrir as inscrições, e essas inscrições, elas vão até o mês de...